O que é o filme? Uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. Como foi relatado aqui no canal, vários relatos ocorridos na cidade de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul, hoje eu irei contar mais um, ocorrido no ano de 1998, no bairro chamado Lomba do Pinheiro. Um bairro cercado por matas. O inscrito relata que se criou nesse bairro, onde os seus familiares foram os primeiros moradores da rua onde moram. Na época, seu falecido pai trabalhava como porteiro, no turno da noite, e ele ficava em casa com sua mãe e suas irmãs. A casa deles era rodeada de matas. Com o passar dos tempos, coisas estranhas começaram a acontecer à noite. Eles sempre ouviam barulhos. Seus cachorros ficavam furiosos, os deixando muito apavorados. Eles comentaram com alguns parentes, que não conseguiam mais dormir à noite, pois estavam com muito medo. E seus primos então, começaram a posar na casa deles, para fazer companhia. Em uma certa noite, estavam todos jogando baralho, e os cachorros começaram a latir. Estavam todos rindo, até que começaram a ouvir alguns barulhos, ficando todos em silêncio. Logo em seguida, começaram a ouvir alguns uivos muito sinistros, como se os uivos estivessem dentro da casa. Segundo o inscrito, seus primos queriam sair para a rua e ver o que era, mas suas irmãs não deixaram. E de repente, ouviram algumas batidas nas janelas, junto com os uivos, os quais eram arrepiantes. Eles ficaram todos apavorados, sem saberem o que fazer, ficando a noite toda sem dormir. E no dia seguinte, eles saíram cedo para a rua, e tiveram uma surpresa. Achando somente os ossos de um dos seus cachorros, que estava em sua casinha. Onde havia muito sangue, e os ossos espalhados por todo lado. Foi uma cena horrível. Pegadas foram encontradas no pátio, e marcas de arranhões deixadas na parede. Eles viveram uma semana de terror, pois as coisas continuaram acontecendo. Em uma certa noite, sua irmã abriu a janela, e teve uma surpresa. Avistando um monstro peludo no portão, o qual tinha uma aparência sinistra. Sua irmã ficou em choque, e fechou a janela depressa. E no dia seguinte, ele e sua irmã comentaram para o falecido pai, que resolveu trocar de turno no trabalho, para ficar com eles à noite. Mas mesmo assim, não adiantou, pois as coisas continuaram acontecendo. Em um certo dia, eles foram até o mercado, que ficava um pouco distante de onde moravam. E chegando lá, ouviram algumas pessoas comentando sobre um senhor. Que morava sozinho, no meio do mato, próximo do local onde eles moravam. Ele era muito estranho, sempre andava sujo, e com as roupas rasgadas. Criava também, muitos porcos. No outro dia, sua irmã tinha que ir ao médico bem cedo. E tiveram que sair de casa de madrugada, para pegar o primeiro ônibus que passava na estrada. E ao ouvirem as pessoas dizendo sobre o tal senhor, eles não deram muita importância. E quando eles pegaram o ônibus, por volta das quatro horas, Para a surpresa deles, embarcou um senhor magro, todo sujo de barro, com a roupa rasgada e um cheiro horrível, fazendo o motorista do ônibus reclamar daquele cheiro ruim. Então o senhor desceu do ônibus. Ao ver o tal senhor, sua irmã disse para o seu falecido pai, Esse senhor é lobisomem. Seu falecido pai não deu muita importância pelo que ela disse. E quando anoiteceu, os barulhos começaram novamente, muitas batidas nas paredes. E seu falecido pai, resolveu pegar o facão e abriu a porta. E quando ele saiu, viu um enorme monstro entrando para dentro do mato. Em um certo dia, veio a notícia de que o tal senhor, que andava sujo, veio a falecer. E por incrível que pareça, depois que ele faleceu, nunca mais ouviram os barulhos, e as coisas acalmaram. Até hoje, o inscrito não acredita no que aconteceu com seu cachorro, ficando sempre arrepiado só de lembrar. E os salves de hoje, vão para... É isso aí amigos, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fascinados por lobisomens. Se inscreva e deixe seu like. E se inscreva e deixe seu like.